É isso aí gente, o nosso quadro São Felipe FM mostra o que São Felipe tem e não para. Agora estamos aqui ó, Margel Materiais para Construção, a pioneira da cidade. E aqui você vai saber de tudo o que a Margel Materiais para Construção oferece à população de São Felipe e região. Vamos mostrar para você, né, conversar com o proprietário, com os funcionários. Estamos já adentrando a loja da Margel, né, você olha aí no círculo, né, como funciona, né, as coisas aqui na Margel, né, os materiais, né, os clientes, o atendimento dos funcionários. Estamos chegando a ele aqui, estamos próximos a ele, ele que é parceiro da São Felipe FM. É um prazer tê-lo conosco lá na programação, na grade da programação da São Felipe FM. Temos promoções no oferecimento da Margel e para mim, particularmente, é um prazer, né, estar entrevistando ele e tê-lo como apoiador da programação da São Felipe FM. Tá bom? Vamos conversar logo com ele aqui? Vamos conversar com ele? Levando logo direto, para não ter parada. Está todo sorridente, está todo, todo, todo da pegada, todo jovial. Muito bom dia para você, Edvaldo. Bom dia. E aí, bom dia a todos os ouvintes da rádio São Felipe FM, né, e um prazer aqui ter essa surpresa hoje aqui dessa equipe dinâmica aí, que trabalha na comunicação do nosso município, está sempre levando informação, mostrando o que é que a cidade tem, né, e é um prazer muito grande a nossa empresa, que é uma empresa, como você acabou de falar aí, estava ouvindo, tradicional, e a gente, como diz a história, luta para manter viva essa tradição da Margel, né, como empresa, a pioneira da cidade. Edvaldo, ela é a pioneira da cidade. Quantos anos de sucesso, quantos anos esse projeto maravilhoso que a Margel está aqui em São Felipe, oferecendo qualidade para o cliente amigo? A Margel é uma empresa de 47 anos, né, que está caminhando já para a terceira geração, né, foi fundada pelo meu sogro, que não tive o prazer de conhecer, e minha sogra, dona Marinha, que até hoje está aí, que sempre está aqui na loja conosco, né, depois disso passou por sobrinhos, filhos de dona Marinha, e por último agora está comigo, né, e Mara, que estava aqui também na loja esses dias, ela está mais em casa com o Lucas, mas a gente está aqui na luta, né, sempre, sempre no trabalho dinâmico aqui, buscando levar o que a gente pode levar de melhor para o nosso município. São quase 50 anos de história, né, como eu disse, é a pioneira do município de São Felipe, e aqui eles trabalham com agricultura também, né, agricultura. Mas hoje só, nós saímos do ramo, na verdade começamos com a Casa do Campo. Casa do Campo. A Casa do Campo, que era produto agropecuário, né, mas a gente teve muita dificuldade, porque um ramo que já tem de matéria de construção, a gente trabalha com mais de 6 mil itens, e ainda para agregar o ramo de agropecuário, que depende de uma demanda de balcão, de dar, ter muito tempo para ir de um quadro técnico, e aí a gente suprimiu o ramo de agropecuário. Trabalhamos com alguns produtos da linha de agropecuário, mas na linha de tela, de lonas, esses produtos, né, que não requer tanto uma orientação técnica, né, e ficamos mais com material de construção e diversidades, porque não é só material de construção. Trabalhamos na área de material de construção, além de material de construção, ferramentaria, material de acabamento, bombas hidráulicas e ferragens, ferramentas profissionais. Então, nós temos uma gama de produtos bem variada, e estamos ainda trabalhando esse ano para ampliarmos a loja, já pensando também, né, e para entrarmos na parte de utilidades domésticas com mais vigor, né, já que trabalhamos um pouco com a parte de garrafas térmicas, parte de vidros também, e estamos querendo ampliar a nossa gama de produtos na loja. Então, tem aí a ideia de ampliação da loja, né, para oferecer mais comodidade para o cliente amigo, né? É, a verdade sim, já buscamos através do Sebrae, né, nessa linha que o Sebrae vem trabalhando para o município, já buscando já fazer uma ampliação do nosso ramo de produtos, né, querendo aumentar o nosso mix, entendeu? A nossa prioridade é aumentar o mix de produtos na loja. E o Edivaldo, meu amigo J.C., nessa pegada jovial, né, nessa pegada aí para frente, com certeza vai levar mais confortos, mais qualidades, itens de qualidade para o cliente amigo. Parabéns a você, meu Bruno. Sim, sim, buscaremos já, está fazendo um novo layout de loja, né, novo layout, trazendo mais conforto, né, mas já buscando tipo uma pegada, com um mini home center, né, exatamente, já na pegada buscando mais para uma loja de home center, mais para autosserviço do que ainda a nossa loja, uma loja que trabalha muito com serviço de balcão, e aí a gente está buscando mais, já ampliar mais para a parte de autosserviço, e aumentar a nossa diversidade, melhorar a exposição dos nossos produtos, e melhorar o conforto do cliente em nossa empresa também. O nosso objetivo é esse. E ele está com a promoção também, J.C., lá na programação da São Felipe FM, né, com a Lorenzetti, eu creio que já é o quarto, é o terceiro ouvinte que ganha, né, que ganha um chuveiro elétrico na programação da Lorenzetti. Promoção Barril Dobrado, meu irmão, velho. É, nossa promoção de domingo, domingo você vai abrir o microfone lá, que a gente vai falar um pouquinho com os nossos clientes, e a gente tem uma parceria com a Lorenzetti, né, desde que, quando eu coloquei, quando eu vim para a Magel, né, prospectei algumas empresas que a gente pudesse estabelecer parcerias, porque as parcerias, elas são promissoras, no sentido, a gente pode trabalhar com promoção, e a fábrica enxerga diretamente a empresa dentro da cidade, diferente da gente trabalhar com o distribuidor, né, o distribuidor, a gente tem maiores limitações, já com a fábrica a gente tem menor limitação, e a Lorenzetti é uma empresa que nós temos uma parceria de longo tempo, né, trabalhamos com louças da Lorenzetti, chuveiros da Lorenzetti, metade da Lorenzetti, então a Lorenzetti é uma empresa parceira, e aí eu descobri com a empresa lá, para nós fazermos uma promoção de 60 dias lá na rádio, e como toda semana, a gente está sorteando um chuveiro elétrico aí para os nossos clientes, né, e agradecendo o pessoal que liga para a rádio, o pessoal que ouve a rádio, né, diz que a pegada da rádio no dia de domingo lá, diz que está botando fogo, né, então assim, é muito interessante, né, fazer essas promoções que não só a Magel faça, mas que o comércio todo faça, porque na verdade a gente é uma relação de troca, né. Isso. A gente aproveita e agradece, né, o nosso querido amigo Edvaldo, parceiro da São Felipe FM, né, a gente agradece a parceria, a gente agradece aí a multa parceria da Lorenzetti também com a programação da rádio, o seu brilhantismo, a sua conduta positiva na população São Felipense, e deixo uma mensagem, né, para a galera, para os seus clientes amigos, né, que venham a Magel, aqueles que também não vêm, que possam ouvir a Magel, conferir as novidades da pioneira, a pioneira da cidade. A cidade. Esse slogan, na verdade, quem falava era o meu cunhado, Val, né, que Deus levou, mas ele sempre falava do pioneirismo da Magel, e isso é muito importante. Mas a grande mensagem, na verdade, é dizer para o São Felipense, porque nós já temos uma parte do município de São Felipe, de Maragogipe, que valoriza muito o comércio de São Felipe. Muita gente de Maragogipe valoriza. Que o São Felipense valorize mais o comércio da sua cidade. Que não vise, que não olhe somente os defeitos, mas que nos incentive, entendeu? E quando tiver qualquer problema, traga o problema para o proprietário da empresa, leve, converse, entendeu? Fale bem da nossa terra, porque, na verdade, é o seguinte, nós estamos investindo em nós mesmos. Então é muito importante que o cliente veja essa valorização e o empresário São Felipense, ele investe muito nos seus estabelecimentos. Apesar das nossas limitações, de termos uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes, mas a gente não perde para muita cidade por aí, não. Porque, apesar de nós termos uma cidade pequena, mas o comércio é forte, o comércio é grande, o comércio é, na verdade, empreendedor. São Felipe tem uma característica muito forte, que é a característica do empreendedorismo. E a gente precisa incentivar essas pessoas que são empreendedoras a empreenderem mais no município, porque, na verdade, todos saem ganhando com isso. E a população são felipense, ajudando o comércio local, incentiva na economia da cidade e, posteriormente, geração de emprego. Geração de emprego e a cidade prospera, né? Precisamos, não precisamos somente ficar esperando de políticos que venham fábricas, que venham isso, de outras cidades. A gente pode fazer, sim, a diferença. Nós mesmos podemos fazer a diferença. Muito obrigado. Eita, esse aí é porrido. Está mais um trabalho, né? Meu amigo JC, que está aí na técnica, mais um trabalho concluído com sucesso. É o terceiro empreendimento que a gente visita, né? Nosso quadro A São Felipe FM mostra o que São Felipe tem. E o próximo pode ser você, hein? Vem com a gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.